Um dos vídeos recentes mais vistos no meu canal é este em que ensino básico de como operar o SU-25T do DCS. Muito provavelmente você está assistindo agora, deve ter conhecido o meu canal através dele. Há várias outras aeronaves que você também pode pegar para jogar de graça no DCS através de mods ou modificações, como o F-104 Starfighter, o helicóptero UH-60L Black Hawk e, inclusive, até balões. Mas nenhum desses módulos não oficiais chegam perto da qualidade e realidade que o mod oferece atualmente. É um mod que vocês devem pegar não só porque é de graça, mas, principalmente, porque é simplesmente muito bom. Estou falando do McDonnell Douglas A-4 Skyhawk. O A-4 foi desenvolvido pela Douglas Aircraft Company, mais tarde conhecida como McDonnell Douglas, nos anos 1950 para a marinha e corpos de fuzileiros navais dos Estados Unidos. Esteve envolvido em vários conflitos durante a Guerra Fria e também foi usado por diversos países ao redor do mundo, inclusive o Brasil. Além da capacidade de decolar e pousar de porta-aviões, o A-4 possui um arsenal enorme, tanto para combate aéreo quanto para ataque ao solo. Para você ter uma ideia, ele pode levar a mesma quantidade de bombas que um B-17 levava num ataque durante a Segunda Guerra Mundial. Os conflitos mais marcantes que o A-4 esteve envolvido foram a Guerra do Vietnã, Guerra das Malvinas ou Falklands e nos conflitos entre Israel e Egito. No DCS, o A-4 apresenta uma qualidade incrível, tanto externamente quanto internamente em sua cabine. O melhor de tudo é que é de graça, ou seja, já é seu. Mas já já eu explico como eu consegui baixar ele aqui neste vídeo. Antes eu quero falar um pouco mais sobre a qualidade deste módulo no DCS. No DCS existem aviões de baixa fidelidade e alta fidelidade. Nos aviões de baixa fidelidade, como o SU-25T, por exemplo, a modelagem do sistema são mais simples e não possuem uma cabine clicável. Todos os comandos devem ser feitos pelo teclado ou pelo rotas. Nos aviões High Fidelity, a modelagem 3D e a funcionalidade do sistema são mais detalhados e a cabine é toda clicável. O A-4 é um módulo de alta fidelidade. Seus sistemas são muito bem simulados e toda cabine é clicável. A qualidade da modelagem externa e interna é incrível. Melhor até que alguns módulos que são pagos no DCS. Então, se de alguma forma você sentir uma frustração de não conseguir ter um avião de combate de alta fidelidade no DCS porque eles são muito caros, agora é só você pegar o A-4. Mas o A-4 vai além dos visuais. O som dentro e fora da cabine do A-4 são muito bem feitos. Você consegue sentir muito a resposta que o avião dá aos seus comandos conforme o barulho do motor muda. Cada botão da cabine tem seu clique. Até barulhos secundários como o trem de pouso levantando ajuda você a sentir que o avião está voando corretamente. O avião também se comporta dentro de todos os parâmetros reais. Você não vai ver comportamentos de voos absurdos que foram reportados em outros módulos para DCS ou até mesmo para módulos pagos. Tudo o que lhe sobre ele, quem tem experiência de voo indica que ele está bem próximo da realidade. Outros pontos muito legais desse mod são a capacidade de realizar reabastecimento em voo e também poder operar a partir de porta-aviões. É quase inacreditável ter tudo isso de graça. Sério, quando eu comecei a brincar com esse avião, eu não tinha a impressão que estava voando um mod, mas sim que eu ganhei um módulo novo oficial e de muita qualidade. É como se eu tivesse ganho mais um avião no DCS. Agora chega a falar sobre as qualidades dele. Por que você mesmo não baixa e experimenta por conta própria? Mas antes disso, gostaria de agradecer a empresa parceira do canal, a S-SAT Corretora de Seguros. Te protegendo para você se divertir mais. Para saber mais sobre a S-SAT, confira o link na descrição. Agora de volta ao A4. Para baixar o A4, entre no site de download que deixei na descrição desse vídeo. É um site do GitHub. É comum se perder nele, então é só seguir o que você está vendo no vídeo e clicar no link do arquivo que termina com .zip. Depois de baixar, extraia da compactação e coloque a pasta do A4 dentro do seguinte diretório. C2 pontos. Usuário. O seu nome de usuário no seu computador. No meu caso é Alexandre. Saved Games. A pasta do DCS, que pode ser só DCS ou DCS.openbeta. Assim que você abrir a pasta DCS, pega a pasta mods, que foi extraída do arquivo .zip baixado e arraste para dentro da pasta do DCS. Agora você pode abrir o jogo e seu A4 vai estar lá pronto, já instalado para você brincar com ele. Você pode abrir missões prontas, clicando no símbolo dele e selecionar a opção Stent Action. Ou você pode ir no site do ID User Files e baixar várias missões que já fizeram para ele. Ou, se você é uma pessoa muito criativa, você pode ir no editor de missões e montar suas próprias missões com o A4. Mas calma lá, também não é tão simples assim. Agora vem a parte mais divertida do DCS, na minha opinião, que é aprender. Inclusive, não existe uma forma de ligar o avião A4 automaticamente, como em praticamente todos os módulos do DCS. Onde você aperta Windows e Home e o avião liga sozinho. Você vai ter que aprender na marra a ligá-lo do zero. E sim, eu vou fazer vídeos tutoriais ensinando como ligar ele do zero e operar todo o seu sistema. Mas, isso fica para um próximo vídeo. Esse aqui já está ficando bem comprido. A proposta desse vídeo foi falar do A4, mostrar que ele existe, é seu, é de graça e como baixar e instalar. Se você não quiser perder os próximos vídeos do A4, onde eu ensino como ligar e operar ele, e também outros vídeos de forma geral do DCS, não esqueçam de assinar esse canal e também clicar no sininho para ser notificado quando um novo vídeo for feito upload. Espero que tenham gostado e vamos voar.